Nossa língua, nós, nossa língua Até explicar porquê Eu ainda vou falar sobre crase Com a participação do grupo Engenheiros do Havaí Você sempre soube, eu não sabia Toda frase acaba de auto-ironia Depois você vai ver aqui o grupo Ira E eu volto daqui a pouquinho Língua portuguesa, nossa língua Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa 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 Nossa língua, nós, nossa língua. Serginho, antes de mais nada, boa noite e muito obrigado pela sua presença. O prazer é meu. Estou achando que você está fazendo uma coisa em televisão, um trabalho bem diferenciado e único mesmo. Então, parabéns aí. Muito obrigado. Aliás, para começar, todo mundo conhece o Sérgio, claro. Seria interessante você dizer como é a pronúncia do seu sobrenome. Todo mundo fala Gróisman, mas você me disse que não é Gróisman. É Gróisman. É Gróisman, né? Qual é a origem mesmo? Meu pai é romeno. Agora, a origem exata, assim, eu não sei. Acho que todo mundo fica aqui, as perguntas que você faz, você não já fica perguntando se eu preciso ter uma resposta correta, do ponto de vista da raiz do nome. Eu não sei, não. Sim, mas a origem que eu perguntava era... Mas acho que não é latino, apesar do meu pai ser romeno. Sim. Acho que não é latino. Aliás, pouca gente sabe que quando se pensa em línguas latinas, todo mundo pensa do lado de cada Europa, né? E todo mundo esquece que existe também o lado de lá. O lado de lá. A Romênia tem, inclusive, palavras bem... Sim, sim. Um primo meu se casou com uma romena, mora lá na Romênia, e ele mandou o convite escrito em italiano, porque ele é italiano, e em romeno. É uma coisa de louco, é muito interessante, é muita coisa bem parecida mesmo com o que a gente fala. Sérgio, a gente estava conversando lá fora, e você me disse, brincando, claro, eu estou assim e tal, porque eu vou conversar com você, não sei o que, eu falei, eu sou normal. Aí você disse, mas a sua profissão não é normal. Como é que é essa história? Por que a minha profissão não é normal? Não, estava brincando, evidentemente. Mas, eu acho que todo esse modo diferenciado que você tem de transmitir a gramática, a língua portuguesa, através de exemplos, que são exemplos, às vezes, populares, às vezes, exemplos tirados da literatura, é uma amostra de que, na verdade, na televisão você tem um trabalho que é único e diferenciado. Por isso que é anormal. Anormal, só do ponto de vista do que a gente considera normalidade na televisão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é mais velho do que eu, não vamos contar a idade de ninguém aqui, mas você nasceu. Não, isso está na cara. Não muito, Sérgio. A gente tem, a nossa diferença é pequena. Eu não vou contar para o telespectador aqui, mas a diferença é pequena. E você comandava uma coisa que eu acho impressionantemente interessante, que eu achava e acho, continuo achando, você comandava o Centro Cultural, era esse o nome, né? Era. Centro Cultural do Equipe, quando a Equipe ficava na rua Caio Prado. Você era o chefe da coisa e eu era frequentador da coisa. Eu fui muito sábado ali, mas muito, muito, passei muitos sábados ali vendo coisas impressionantemente interessantes. desde show de música popular com gente que estava começando e gente que não estava começando. Eu vi João Bosco ali, por exemplo, e eu lembro que quando vi João Bosco a plateia era mínima, né? Vi Gilberto Gil num show memorável que durou muito tempo. Vi o Macalé, depois eu lembro que nesse dia do Macalé o Gilberto Gil estava em São Paulo fazendo show também e o Gil acabou o show dele e foi lá. Você se lembra disso ou não? Lembro, eu lembro que ele fez questão de pagar um ingressinho. E o Macalé, porque o Macalé nunca lotou teatro nenhum, muito pelo contrário. E naquele dia no Equipe a plateia era boa. Verdade. Você não acha que para o nosso jovem hoje, eu estou falando isso pelo seguinte, ali era um centro, eu diria um centro de saber, um centro de cultura, um centro de manifestação cultural em plena ditadura militar, uma coisa brava, violenta, terrível. A gente ficava com medo, passavam ali filmes importantes, os companheiros, por exemplo e tal. Essa garotada hoje, você trabalha com a garotada, não faz mais isso, né? Você não acha que isso também tem alguma coisa a ver com a expressão da garotada? Como é que você analisa isso? Eu analiso na circunstância do tempo. Quer dizer, eu acho, porque as pessoas cobram muito da juventude, um tipo de atuação política mais consistente e tal. Eu acho que, circunstancialmente, o país vivia uma ditadura. Então, se exigia, naquele momento, uma manifestação, seja cultural, seja política, muito mais clara e... e muito mais determinante. Entendeu? Está certo? Claro, claro. Em relação ao... Eu não... Eu aqui... Eu brinco. Em relação ao país. Então, naquele momento, não só o jovem, mas muitos setores da sociedade brasileira se posicionavam claramente ou, de uma maneira mais sutil, contra a ditadura. Depois, vieram outros movimentos. Então, por exemplo, se a gente pegar o impeachment do Collor, uma coisa mais recente, a juventude também se manifestou naquele momento. Ou seja, se o Brasil necessita, a sociedade, juntamente com os jovens, se expressam de uma maneira mais clara, do seu ponto de vista político, cultural, tudo isso. Quer dizer, eu, por exemplo, para falar a verdade, tenho saudades de muitas coisas daquele momento, mas não tenho saudades, por exemplo, da censura, da ditadura, do medo que você passou. Então, hoje, a liberdade faz com que as pessoas tenham um pensamento mais diluído. As informações, hoje, chegam mais fáceis para os jovens. Quer dizer, hoje a gente tem acesso à internet, as pessoas têm a televisão a cabo com muito mais opções. O único problema é que eu acho que a juventude não sabe coordenar direito essas informações. Eu ia dizer que você falou o único problema, eu ia dizer você, aguenta um segundinho para dizer qual é esse problema daqui a pouquinho. Eu volto já já para conversar com o Sérgio e antes disso eu vou conversar um pouquinho sobre uma coisa maravilhosa, crase. Daqui a pouco a gente volta. Nós, no nosso peito bate um algo muito fácil. Eu já falei mais de uma vez aqui no Nossa Língua Portuguesa sobre uma coisa terrível para muita gente que é a bendita crase. Começa pelo nome. Crase não é, tecnicamente falando, não é o nome do acento. O acento se chama grave, crase é o nome do fato. Crase é uma palavra grega, quer dizer fusão, mistura. Um poeta brasileiro, Ferreira Goulart, disse que a crase não foi feita para humilhar ninguém. No entanto, muita gente é mais do que humilhada pela crase. Muita gente simplesmente se vê sem saída diante do bendito acento. Que tal começar a entender que o processo se dá na base da fusão, porque crase quer dizer fusão, palavra grega que quer dizer fusão. Fusão de dois As. Um A que sai daqui, um A que sai daqui, um A que pode ser preposição, um outro A que pode ser um artigo. Então, primeira condição básica. Fusão, dois As. Vamos pensar nos exemplos que nos serão dados numa música que eu acho que você conhece. Preste atenção e veja se você colocaria ou não o acento nesse monte de A que aparece aí. Vamos lá. O dia conta das pérolas e tantos que eu cruzei pela estrada. Estou ligado, acaba tudo que acaba de acontecer. Propaganda é a arma do negócio no nosso peito parte o mal no mundo fácil. Reconheceu o pessoal que cantou aí ou não? Engenheiros do Havaí. Aliás, os engenheiros do Havaí são nossos fregueses habituais aqui na nossa língua portuguesa. A canção se chama A Promessa e a letra é recheada de As ou de A se você preferir. Por exemplo, estou ligado a cabo a tudo. Estou ligado a cabo a tudo. TV a cabo que está na moda falar por aí. Cabo é palavra feminina ou masculina? Claro, palavra masculina. Então é óbvio que não pode haver artigo feminino antes de palavra masculina. Consequentemente, esse A de a cabo não pode receber acento. O acento indica a fusão. fusão de dois As. Como é que eu vou indicar a fusão se não há artigo feminino com palavra masculina? Esse A não recebe acento. Depois, a tudo. Vamos pensar. Eu gosto de tudo. Eu penso em tudo. O que é em? Preposição. O que é de? Preposição. Usei artigo para a palavra tudo? A palavra tudo é feminina? Nem pensar. De jeito nenhum. Então esse A a tudo, obviamente, só pode ser preposição. Não há artigo esse A nem pensar em acento nele. Depois, a laser. O que é que você diz? Laser é palavra feminina ou masculina? Palavra masculina, é claro. Então não há também a possibilidade de pensar no acento nesse A. Esse A não passa de uma preposição. Nós ficamos com vontade de colocar acento nesse A, mas, por favor, segure a sua vontade. Não coloque acento no A antes de palavras masculinas nesse tipo de expressão. Acabo, agosto, e por aí vai. Nem pensar nesse tipo de caso. Vamos pensar agora numa outra letra interessantíssima. Uma letra que, por sinal, brinca justamente com a coisa da crase. Preste atenção, daqui a pouquinho eu converso com você. Tô sempre escrevendo cartas que nunca vou mandar Pra amores secretos, revistas semanais e deputados federais Às vezes nunca sei se às vezes leva a crase Às vezes nunca sei em que ponto acaba a frase De novo o pessoal dos engenheiros aí com a canção Às vezes nunca E a letra brinca com essa história de quando é que às vezes tem acento Às vezes eu não sei se às vezes leva a crase eles chamam de crase o que seria, na verdade, o acento indicador de crase que é o acento grave É muito simples Eu faço isso às vezes Eu faço isso aos trancos e barrancos Nesse tipo de expressão que funciona como expressão que indica alguma ideia de tempo ou de moda No caso aí, tempo Frequência, né? Propriamente falando Às vezes É só pensar no masculino Eu faço isso aos sábados Eu faço isso aos domingos E por aí vai O masculino mostra que existe a fusão da preposição A com o artigo No caso, os aos sábados aos domingos Eu faço às vezes Vezes é palavra feminina Então esse A tem acento Agora, eu faço às vezes de fulano Eu faço o papel de fulano E aí, nesse caso às vezes, obviamente não teria acento Por quê? Porque é outra expressão com outro valor Esse A não passa de artigo Eu faço o papel de fulano Então, cuidado É preciso refletir Às vezes quando indica a frequência aí sim existe o acento É isso Língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Portuguesa Nossa língua Eu volto a conversar com o Sérgio Groisman como ele mesmo explicou aqui Apresentador Jornalista lá do SBT Faz o programa dele Programa livre que antes era feito aqui na casa aqui na cultura Na matéria-prima E puxa vida Tempo bom também Mas eu interrompi você porque o tempo me obrigou a fazer isso Mas vamos continuar falando daquilo Você falou que o jovem Eu acho que hoje o que existe é um acesso à informação muito grande Mas não se sabe organizar essa informação muito grande Então por exemplo a questão da camisinha Hoje dificilmente existe um adolescente que não sabe que é necessário usar camisinha Mas o número de grávidas adolescentes é enorme enorme E elas tem essa informação Então esse é um exemplo de como a gente as pessoas sabem uma série de coisas tem acesso pelo menos mas não sabem coordenar direito Não sei se exatamente a palavra correta é coordenar mas não sabem colocar ou usar essa informação de um modo mais Correto Hoje politicamente as pessoas também têm contradições e também acabaram aquelas ideias ideológicas de esquerda e de direita do cara se votar naquele tem que só consumir culturalmente aquela música e assim por diante Tá Como é que você vê a sua relação lá no seu programa no que diz respeito especificamente a língua Aqui por exemplo na cultura o meu amigo Márcio Ribeiro que apresenta o X Estudo que foi meu aluno por sinal o Márcio ele reclama muito reclama entre aspas porque diz que toda vez que ele vai gravar o programa se ele come um S por exemplo a diretora corta corta e manda fazer de novo Você quando conversa com a garotada você dá algumas trancadas assim ou não? Eu até teve um tempo que sim viu mas daí eu também comecei a chegar a algumas conclusões falta existe um problema problemas graves de concordância problemas a falta de S é muito grave numa faixa de idade e num nível de escolaridade que você em princípio fala pô não não tem mais esse tipo de problema mas também a gente tem que dar o desconto que é o seguinte é um programa de televisão as pessoas estão se expressando pela primeira vez na vida frente a uma câmera a câmera chega a um palmo do seu nariz a pessoa pega um microfone ali é uma plateia de 300 pessoas então tem que dar esse desconto agora já tirado o desconto existe esse problema que é muito grave as pessoas às vezes elas tem um uma questão de expressão na formulação das perguntas que às vezes se fala caramba não é só a questão gramatical não é só a questão da concordância você falava antes da coordenação você nota isso na garotada hoje um problema de desconexão mesmo ou não eu vejo o seu programa com alguma regularidade vejo quando posso e paro para ver eu acho que há muito garoto que se expressa muito bem eu não estou falando aqui como gramática não com a concordância e tal que se expressa bem que sabe fazer a pergunta mas há alguns assim que se expressam mal não coordenam as ideias o que você nota o que é mais comum o que se expressa bem ou o que se expressa mal olha existe uma outra questão que a gente vai conversar bem rapidamente a respeito do que é a juventude para chegar onde você quer na verdade se a gente pega um garoto de 15 anos ele tem uma estuda uma escola particular de São Paulo tem o tempo inteiro disponível depois das aulas para se aprimorar ou através de outros cursos ele pode fazer inglês ele pode se aprimorar fisicamente e a gente pega um outro garoto de 15 anos que está na FEDEM eles não podem achar que eles são iguais porque eles têm 15 anos então na verdade a juventude do Brasil é isso é uma diferença que reflete as diferenças da sociedade brasileira de um modo mais amplo então o programa ele também é um reflexo disso existem dias em que você tem pessoas que tem uma articulação melhor por terem uma formação melhor então não dá pra gente falar de um modo geral porque na verdade a gente tem pessoas que vêm do sul existem pessoas que viajam 14, 15, 16, 17 até 18 horas pra estarem no programa do interior do Mato Grosso do Sul onde também claro existe uma expressão comum mas o modo de se expressar isso que você estava falando tirando essa questão da concordância do plural são modos diferentes no Brasil você sabe melhor do que ninguém tem expressões diferentes gírias diferentes modos de se expressar diferentes então a gente tem que levar isso em conta também você falou em educação você nota preconceito entre a garotada preconceito assim eu estudo no colégio bom e eu sou isso e aquilo a garotada tem preconceito entre eles assim o programa nem dá tempo de haver esse tipo de manifestação as pessoas gostam muito no programa uma coisa interessante é que quando um aluno de uma determinada escola faz uma pergunta e as pessoas consideram uma pergunta boa essas pessoas da escola aplaudem a pergunta é meio poxa ele está nos representando então toda vez que a pergunta é bem aceita pela pessoa ou as pessoas logo acham que a pergunta é boa ela é representativa daquele grupo que está lá você já entrevistou gente de todo tipo no seu programa alguma vez alguém foi humilhado pela plateia porque se expressou mal no que diz algum entrevistado ou até algum perguntador ali da plateia alguém foi assim motivo de chacota você se lembra disso? não já aconteceu de entrevistado eles também cometerem erros e as vezes os erros eles são muito sutis as vezes não de um modo geral as pessoas absorvem você sente um murmúrio uma coisa já socorri uma ou outra uma outra pessoa falando ah você entendeu mal as vezes a formulação da pergunta as vezes é muito elaborada ou ela não é compreendida o suficiente pela entrevistada serginho foi um prazerzão ter você aqui que estivesse estar aqui na cultura e estar aqui com você também muito obrigado obrigado a você mesmo circuito ou circuito fluido ou fluido gratuito ou gratuito essa é uma questão que sempre deixa todo mundo atrapalhado a questão da pronúncia daquilo que se considera correto sob a ótica da norma culta pronúncia culta pronúncia veiculada na língua culta muito bem então se você descobrir que não é circuito é circuito se você descobrir que é gratuito e não gratuito você vai começar a ficar com uma pulguinha atrás da orelha e qual é a pulguinha por que que ninguém acerta isso por que que no dia a dia todo mundo fala gratuito ou pelo menos a maioria das pessoas tem esse hábito gratuito circuito a televisão por exemplo vive falando de curto circuito é uma discussão que está aí para os linguistas decidirem como é que é essa história eu como linguista também digo que você deve nos ambientes cultos procurar respeitar a pronúncia culta no caso circuito no caso gratuito e no caso de fluido e de fluido então a história é outra porque fluido é uma coisa e fluido é outra e cuidado se você pensa que aquilo que você põe no freio do seu carro é fluido não é é fluido fluido é o participio do verbo fluir e não o substantivo que dá nome a um líquido ou aquela coisa que as pessoas dizem eu gosto dele porque ele me passa bons fluidos ele me passa bons fluidos fluido é o participio do verbo fluir vamos falar em pronúncia vamos ouvir agora uma canção em que há uma palavra complicada que muita gente na hora de dizer na hora de pronunciar se atrapalha e tal como é que é vamos ouvir o grupo ira cantando não serve pra mim música com a qual o rei roberto carlos fez um danado de um sucesso quando eu era garotinho faz muito tempo isso 30 anos como é que o pessoal falou aí ruim vamos ver se isso é uma tendência vamos ver os titãs como é que eles falam vamos lá os titãs confirmaram ruim e eu falei aqui do rei do rei roberto carlos que foi quem gravou primeiro a música anterior e eu me lembro de uma outra música do roberto detalhes e a letra fala do meu português ruim assim pronuncia o roberto e é ruim mesmo não é ruim não não diga que a coisa eu costumo brincar com os meus alunos eu costumo dizer não diga que a coisa é ruim porque se você disser que ela é ruim ela fica pior a coisa não é pior nem a coisa é ruim a coisa é ruim 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 são duas sílabas o u e o i se separam o nome disso o nome técnico disso é hiato separação de vogais vogais que vem em sequência mas que ficam em sílabas separadas hiato e a pronúncia correta a pronúncia culta considerada culta aceita como culta é essa ruim é assim que se diz no padrão formal ruim é isso língua portuguesa nossa língua nossa língua nossa língua portuguesa nossa língua eu já discuti várias vezes aqui no nossa língua portuguesa o problema do preconceito linguístico já falei muitas e muitas vezes que isso não passa de uma grande bobagem desrespeitar uma cultura linguística local é preconceito é uma coisa que não tem nem nome né imaginar que o sei lá o cidadão por exemplo de Piracicaba da querida Piracicaba que fala daquele jeito bem particular como falam os piracicabanos o pessoal de Sorocaba que fala leite quente da dor de dente eu acho isso uma delícia né mas muita gente ainda insiste em manifestar preconceito contra variantes linguísticas típicas de determinadas comunidades determinadas localidades e tal por exemplo o R que entra no lugar do L né que é uma delícia né aquele aquele R que substitui o L muita gente fala isso naturalmente no interior do estado de São Paulo por exemplo é uma coisa muito comum e muita gente como eu disse tem preconceito mas gente urbana às vezes não tem esse preconceito por exemplo o Lulo Santos e o Nelson Mota que fizeram uma canção que mexe com isso vamos ouvir e depois a gente conversa o sol abraça o meu corpo meu coração tanta feliz e eu dou a volta de repente Califórnia letra do Nelson Mota música do Lulu com interpretação dele Lulu e a letra diz a certa altura Sarto de Banda Sarto de Banda é uma delícia Deus do céu não há nenhum problema em relação a isso vou escrever isso numa dissertação claro que não as pessoas precisam ter noção do ambiente linguístico da variante linguística empregada no ambiente em que cabe a determinada variante linguística sem preconceito por favor e sem sair por aí falando que eu disse que você pode não você precisa entender o ambiente linguístico numa dissertação Sarto de Banda não num papo entre amigos Sarto de Banda ué qual é o problema sem problema é isso língua portuguesa nossa língua portuguesa nossa língua nossa língua nossa língua portuguesa Nossa língua nós, nossa língua portuguesa